Dá-me tu cosita Dá-me tu cosita Dá-me tu cosita Dá-me tu cosita Muerto, para aqui... Dá-me tu cosita Dá-me tu cosita Dá-me tu cosita Dá-me tu cosita Muerte para aqui, muerte para allá Dame tu cosita, toma Cosita, dame tu cosita Cosita, dame tu cosita Cosita, dame tu cosita Cosita, dame tu cosita Cosita, dame tu cosita